Onde eu me sinto, e te mixto Onde eu me lembro e me te mai o pouco ca Onde eu me lembro e me te mai o pouco ca Onde eu me lembro e me te mai o pouco ca Onde eu me lembro e me te mai o pouco ca Onde eu me lembro e me te mai o pouco ca Onde eu me lembro e me te mai o pouco ca Onde eu me lembro e me te mai o pouco ca prazer, cheia a paz oh 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 Amém. 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 Amém.